3, 2, 1, Starlet Dance A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um tá, 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 tu, tu Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tu, tu Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tu, 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 vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tu, tu, tu Pra cantar essa canção comigo Minhas coleguinhas Simora e Simora Tamo junto, Kevin O! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, mexer Então vem Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gostar de fazer um tá, 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 tonto Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tonto Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Gosta de fazer um tá, 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 tonto Ficando e mostrando Tá, 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 tonto Ficando e mostrando É, minhas coleguinhas Isso é hit É uma delícia que é vídeo Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Tá, tá, tonto Ficando e mostrando hwa